A unidade da BRF em Campos Novos está com vagas para a contratação de operador de produção. Interessados devem procurar a empresa de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Informações pelo telefone 3541 7915, falar com Jonatas ou Ioná. Em Caçador há vagas disponíveis para marceneiro, soldador, operador de caixa, açougueiro e vaga de caseiro para um casal de aposentados. Informações pelo telefone 3561 5982 ou 99181 0485. A Fabiana Natieri Corrêa da Silva procura emprego de babá, serviços gerais ou doméstica. O contato dela é 9881 8293. E a Clélia de Oliveira da Luz, de 34 anos, já trabalhou de costureira e também de atendente de padaria. Interessados podem entrar em contato com ela pelo telefone 984 24 2074.